Mercado das Carnes, segue de olho no dólar em alta. Participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brantalize. O plantel de suínos da China cresceu novamente em maio no que se refere ao número de animais vivos e de estoque de fêmeas, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais daquele país. De acordo com o levantamento da pasta em 400 municípios monitorados, o número de fêmeas reprodutoras aumentou 3,9% em maio em relação a abril. De acordo com o Canal Rural, o volume nacional de suínos vivos também aumentou 3,9% em maio ante ao mês anterior, registrando o quarto incremento mensal consecutivo. Segundo o diretor do Departamento de Pecuária e Veterinária do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, Yang Zenay, a produção e as vendas de leitões também estão crescendo e o preço dos animais nas principais províncias caiu significativamente. Novas e renovadas fazendas retomaram a operação, disse ele. A epidemia de peste suína africana foi efetivamente controlada e a produção de porcos vivos se recuperou melhor que o esperado, disse Yang. De acordo com o estudo, o número de leitões recém-nascidos aumentou 5,4% em maio ante a abril e acumula crescimento de 26,2% nos últimos quatro meses. Para os bovinos, no mercado interno, com a oferta restrita e forte demanda da China por carne brasileira, o preço do boi gordo negociado em São Paulo teve aumento de R$ 3,10 em uma semana, chegando a R$ 209. O mercado segue de olho no dólar, que está em alta, segundo o consultor Vlamir Brandalize. O mercado das carnes segue de olho no dólar, que está em alta, e com isso movimentação de exportação em novos negócios, fechamento de câmbios e busca de espaço no mercado internacional cresce, e os embarques continuam em bom ritmo. Então, isso vai dando fôlego para o boi no mercado interno, acaba segurando a pressão negativa que poderia ter no frango e no suíno, porque a exportação segue em bom ritmo, os valores conseguidos na exportação acabam dando um fôlego para a indústria interna manter os níveis locais estabilizados ou em leve alta, como acontece, está correndo com o boi. Então, esse é o quadro das carnes, mesmo com a demanda interna reprimida, a exportação segue puxando e dando fôlego para sustentar as cotações nesse momento aí. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38991810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política, é isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã